Muitas vezes nós nos esquecemos da guerra espiritual que nós vivemos. Nós olhamos assim, isso é normal, isso é natural, esse problema é um problema que todo mundo está vivendo, mas a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. E hoje nós vamos falar sobre a oração eficaz. Diga a pessoa só lá, a sua oração funciona? Coloca a mão no coração e diga, a minha oração funciona? Amém? Deus não quer pedir para você orar se Ele soubesse que não funcionaria. Então, Tiago capítulo 5, Tiago 5, eu quero fazer uma oração, eu não quero prosseguir sem que Deus antes me unja para essa mensagem. Pai, eu preguei essa mensagem de manhã, ontem o Senhor ministrou, não ontem, mas essa semana no meu coração sobre isso, mas eu não quero me atrever, Pai, prosseguir sem a Tua direção, sem a Tua unção, inspira-me, Deus. Abre os olhos do meu espírito para poder enxergar os meus ouvidos espirituais também, porque eu quero, tão somente, Paizinho, ser fiel a Ti e obediente. E eu declaro que ao som da minha voz, toda a mente está livre e todo o coração está aberto. E que essa palavra vai produzir frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. De manhã foi uma guerra espiritual muito grande. Eu comecei a pregar essa mensagem, de repente percebi os irmãos assim, com sono. Eu falei, nossa, Pai, acho que o pessoal dormiu tarde. Deus falou, não, filho, eles estão debaixo de um ataque espiritual. E de repente, eu vi literalmente, irmãos, como se algumas pessoas estivessem sendo tocadas pelo inimigo para adormecer. E quando nós oramos, tudo isso foi desfeito. Mudou a atmosfera espiritual do culto da manhã e foi glorioso. E eu não tenho dúvida que vai acontecer a mesma coisa, que esse culto vai ser glorioso também, em nome de Jesus. E eu desejar, repreendo toda a distração da sua vida, em nome de Jesus. Diga assim, o diabo não vai me enganar hoje. Porque hoje eu vou aprender, mais uma vez, que a vida de oração é o segredo da minha vitória. Posso ver, amém? Irmãos, Deus tem impactado a minha vida. Eu posso dizer para você que a minha vida de oração tem sido transformada. Deus tem trazido assim no meu coração um peso e um entendimento tão grande. E eu já preguei, ensinei, mas eu descobri que isso não é suficiente. Nós temos que praticar isso. E Tiago 5, versículo 16. Quem está comigo, diga amém. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. Diga orar uns pelos outros. E eu vou ler, continuando aqui. Para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A NVI diz assim, Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem que é justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Ou seja, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora, a linguagem de hoje, ela fala assim, A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Diga a pessoa só da tua oração tem muito poder. Diga assim, a minha oração tem muito poder. Posso ver amém? E agora, ele fala no versículo 17 de Elias. Agora, antes de ler Elias, Elias era um homem que orava também. Elias era um profeta. E ele vivia no tempo em que o rei Eracabe e sua esposa Jezabel, o pior rei de Israel de toda a história. E eles cometeram coisas incríveis, terríveis. E aí, Deus trouxe o juízo e Elias disse assim, Não vai chover. Ele orou, Deus, permita que o céu se feche. E aqui eu vou projetar. Diz assim, Ora, Elias, disse a Cabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. O pessoal do vídeo está transmitindo aí. Juro pelo Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olhe para mim. Elias orou, e por três anos e meio, irmãos, três anos e meio, não choveu, nem caiu orvalho, sobre toda a extensão da terra de Israel. Agora eu pergunto eu. Puxa, esse cara, eu fico impressionado. Ele dizia que devia ter um tipo de poder especial. Imagina um homem que ora, e não, porque a oração não afeta só a sua vida. A oração afeta a vida das pessoas. Posso ver a minha igreja? Mas a oração de Elias afetou um país inteiro. E não só um país inteiro, mas afetou a natureza. Então não era natural não chover. como particularmente entre nós aqui, não acho natural o que está acontecendo no estado de São Paulo. E Elias orou, e por três anos e meio, não moveu nem orvalho, nem chuva. E a oração dele afetou a natureza. Aí quando eu li isso, eu falei, nossa, esse cara é o cara. Esse cara realmente, esse homem é muito especial. Mas se você ouviu o versículo 17, você vai ver que ele não era tão especial assim. Elias, diz o verso 17, estão comigo aí igreja? 17 diz assim, Elias era um humano como nós. Diz a NVI. A revista atualizada diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Então note, olhe para mim, Elias não era especial. Ele era tão comum como eu, você somos. Então, qual é o segredo de Elias? O segredo de Elias é que a oração de um justo tem muito poder. Qual o segredo de Elias? Que a sua oração tem muito poder. Diga a minha oração. Move a mão de Deus. Posso ouvir amém? Há um poder de fogo, há um poder sobrenatural quando você ora, porque Deus se move através do seu pedido. Deus intervém e hoje nós vamos ver sobre o poder dessa oração eficaz. O sobrenatural. Agora tem um detalhe. Deus não quer fazer só o sobrenatural na sua vida. Se a sua oração é eficaz, a sua oração não afeta só a sua vida. A sua oração pode afetar uma cidade inteira. A sua oração pode afetar a vida de uma família inteira para o bem. A sua oração pode libertar pessoas que estavam destinadas à morte. O diabo podia estar contando eu vou acabar com essa pessoa. Eu quero ampliar essa visão sua para você entender que homens como o nosso oraram no Velho Testamento e viram coisas sobrenaturais. Aí a gente fala nossa, lembra lá de Elias, lembra lá de Josué e nós vimos que eles não eram especiais. Eles eram tão humanos como nós somos. E se Deus ouviu a oração desses homens, Deus vai ouvir essa oração também em nome de Jesus. Só os que creem de glória a Deus. Então eu quero que você Josué Josué antes de nós lermos olhe para mim capítulo 10 conta a história de que os gibionitas eram um povo que fez aliança com Israel e Israel se comprometeu a proteger os gibionitas. Agora, os amorreus se levantaram contra uma tribo dos gibionitas e Josué tinha feito uma aliança com eles e ele disse então eu vou socorrer vocês. Só que eles tinham que derrotar esse povo naquele dia. Não podia terminar o dia sem que a guerra tivesse terminado. qual o segredo que ele faz? Olha o que faz aqui olha o que Josué faz o sol parou a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos como está escrito no livro de Jazar o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs repita comigo assim Josué orou o sol parou irmãos vejam uma coisa um homem que está precisa ver uma vitória ele tem a direção de Deus de orar pai nós precisamos derrotar esses inimigos e nós não podemos permitir que o dia acabe sem que isso aconteça e ele orou e na verdade não foi o sol que parou porque a terra faz dois movimentos rotação alguém sabe o que? e translação na verdade não foi o sol que parou porque se o sol ficou parado na verdade não foi o sol que ficou parado foi a terra que parou de girar e existe um fato que quando a NASA pesquisava o ângulo certo que as naves espaciais deveriam entrar porque uma nave espacial não é só descer do céu e entrar na atmosfera ela é totalmente incinerada tem um ângulo correto de entrada ou de reentrada na órbita terrestre e esse ângulo deve ser baseado em cálculos que a NASA fez e nos cálculos faltava algumas horas e eles não conseguiam fechar o ângulo de reentrada por causa dessas horas e dentre os técnicos da NASA havia um cristão ele falou eu sei as horas que estão faltando como que você sabe porque está escrito em Josué 10 que ele orou e Deus fez o sol parar quando eles introduziram essas horas o computador acertou e o ângulo foi feito e as naves puderam entrar porque quando Deus quando você ora Deus se move diga ao pessoal do seu lado imagine como o diabo tem medo de alguém que ora agora vamos ser sinceros nós não temos tido uma vida de oração eu atribuo isso pela vida pela necessidade pela desculpa pela facilidade que nós temos hoje em dia por exemplo quando você tem uma dor de cabeça o que você toma um analgésico quando você tem um dor de estômago você toma lá um remédio para o estômago qualquer coisa você não vai no posto de saúde se você tem plano você vai no consultório ou seja de fato irmãos quando há uma doença a última coisa que a gente faz a orar a gente só vai orar quando o médico fala olha hum quando ele franza a testa assim e fala eu acho que você não vai comer panetone esse ano aí que a pessoa vai orar mentira é verdade só depois que o médico desengana aí que a pessoa vai orar veja então a oração tem se tornado como um refúgio não um estudo de vida a oração tem se tornado o último meio que eu lanço mão para ver se resolve o problema por exemplo problemas financeiros quando a pessoa passa uma dificuldade financeira o que ela faz ela vai para o banco dá para você fazer um empréstimo para mim alguns bancos já liberam um valor de empréstimo na conta corrente do cliente não precisa nem falar com o gerente basta colocar o cartão na máquina levanta o valor faz as parcelas e boa então inconscientemente ao invés de nós orarmos nós procuramos ajuda das pessoas sem saber se esta não seria a melhor solução e a gente se admira nossa será que aqueles milagres da bíblia só ficaram restritos naquela época aí você vai entender porque quando a gente vai para a África você vê sinais de maravilhas sabe por quê lá não tem SUS lá não tem posto de saúde lá não tem convênio médico é Deus ou é Deus lá não tem banco lá não tem não tem não tem sistema bancário o pessoal não tem acesso a essas coisas então quando você chega naquelas aldeias você fala ó Deus quer curar você é normal você ver cego enxergando sudo ouvindo paralítico andando tumores desaparecendo se fica as pessoas vão nessas campanhas evangelísticas e eu particularmente tive o privilégio de fazer muitas delas eu lembro uma vez que eu estava numa aldeia já em Moçambique tinha vindo pela África do Sul pela selva e entramos numa aldeia no meio do mato mesmo não tinha luz não tinha nada era só lampião e lanterna e então nós tínhamos um gerador nós montamos um o trailer atrás era o palco tinha uma caixa com as caixas acústicas e aí começou a tocar louvor o grupo de lá um grupo local mesmo com o tecladinho deles foi fazendo louvor e a música foi ecoando e lá no meio do escuridão vinha surgindo pessoas eles enxergam muito bem no escuro eles são acostumados a não ter luz e de repente tinha milhares de pessoas e quando eu subi logo no começo isso eu falei Deus o que eu vou falar porque eu perguntei para o intérprete eles sabem quem é Deus e Jesus eles falaram eles nem sabem quem é Jesus eles nunca ouviram falar de Jesus eu falei então como que eu vou falar de Jesus para esse pessoal se ele nem sabe quem é Jesus eu falei Deus eu estou numa sinuca Deus falou assim desafios a trazer pessoas doentes desafios a crer no milagre deixa que eu mostre o meu poder depois você fale de mim e foi o que eu fiz eu falei assim quem aqui tem uma doença grave foi o dono da ousadia mas não era o Marcelo o barro nessa hora quem aqui tem uma doença quem aqui tem parente vai em casa buscar e tal e de repente tinha um monte de gente todo tipo de doença problemática eu falei Deus agora é o Senhor me ajuda aqui Senhor não esquece de me lembrar de mim Marcelo Barros lá do Brasil lá de Pira então eu estou aqui Senhor me ajuda socorre eu estou nessa porque o Senhor mandou Jesus só fui obediente e eu orei e quando eu fui impondo as mãos milagres sobrenaturais aconteceram e depois eu falei viu está vendo esse Deus que curou esse menino aqui que era surdo está vendo o Deus que curou essa mulher que tinha um tumor aqui esse aqui que não andava está vendo esse é o Deus que eu quero falar para vocês quando eu fiz apelo veio centenas e centenas de pessoas para frente mas por que isso acontece lá porque as pessoas não tem aonde se agarrar e hoje a oração se tornou um escape quando nada dá certo ore sendo que Deus diz ore primeiro antes de tudo e é por isso que Deus não tem feito mais a minha vida na sua porque nós não estamos orando como devemos e a gente não acredita no poder da oração porque a gente vive numa sociedade extremamente onde a urgência é a palavra-chave tudo tem que ser rápido o que acontece você ora um dia dois, três uma semana a pessoa não mudou o dinheiro não veio a cura não brotou você desiste você vai correr para outro meio e é por isso que Deus não tem agido nas nossas vidas porque nós não estamos crendo no poder da oração mas eu profetizo que essa incredulidade está sendo arrancada no nosso coração em nome de Jesus Deus vai revolucionar a sua vida de oração você pode profetizar sobre si mesmo diga o meu Senhor vai revolucionar a minha vida de oração posso ver a minha igreja e eu creio nisso para você ver como Deus ora veja Deus quer intervir na sua vida Deus ele faz deixa eu fazer um exemplo mundo sobrenatural mundo natural nós estamos aqui no natural na terra o mundo espiritual é onde Deus está certo então quando você passa uma crise um problema uma doença no natural você não consegue lidar com isso a oração é a permissão que você dá para o espiritual agir na sua vida então Deus vem com o poder dele e faz o que ele só pode fazer só ele pode fazer quando você não ora por mais que Deus seja Deus Deus não age por quê? porque você não pediu por isso que Jesus disse em Mateus 7 de 7 a 11 pedi e dar-se-vos-á buscai e achei e achei-lhes batei e abri-se-vos-á porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta se abre e aí Jesus conclui se vós sendo maus se o teu filho pedir pão o pai lhe dará uma pedra se o filho pedir um peixe o pai lhe vai dar um serpente se vocês sendo maus procuram dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o nosso pai celestial não nos dará as boas coisas que nós pedimos repita comigo se eu sou imperfeito procuro dar o melhor para as pessoas imagine Deus que é perfeito todo poderoso não fará por mim quando eu pedir a ele posso ouvir um amém aqui? então irmãos quando você ora você permite intervenção sobrenatural por exemplo nós vemos há duas semanas atrás Pedro foi preso antes tinha sido Tiago Herodes pegou Tiago o primeiro mártir dos discípulos de Cristo ele foi morto Herodes falou o povo gostou vou matar Pedro também agora quais são as chances de Pedro sair de um presídio em que tinha 16 guardas do lado de fora dois do lado de dentro sendo que as mãos de Pedro estavam presas por duas correntes presas a dois soldados é impossível mas do outro lado da cidade havia um grupo de pessoas que acreditavam no poder da oração e eles oraram 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 e Deus enviou um anjo e Pedro foi livre eu fico imaginando quantas pessoas que você conhece que estão presos não por algemas mas estão presos pelo pecado estão presos pela doença estão presos pelo engano e você tem o poder de orar Deus quer enviar anjos para libertar essas pessoas agora se você não ora as pessoas morrem é o que está acontecendo você conhece muitos Pedro que estão presos e que estão morrendo e não há uma oração que possa bloquear isso qual é o perigo da oração abra lá em Tiago mesmo capítulo 2 nós estamos em Tiago mesmo capítulo 2 o maior perigo da oração irmãos há dois tipos de pessoas na verdade há três mas eu vou mencionar dois Tiago 2 aliás Tiago 4 me perdoe a confusão Tiago 4 versículo 2 quem achou diga bem diz assim olha para a pessoa do seu lado vê se ela está acordada você não vai dormir não né você não vai diga assim não deixa o diabo te enganar posso ver na minha igreja Tiago 2 aliás 4 2 vocês cobiçam coisas e não as tem matam invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e fazer guerras não tem porque não pedem irmãos olhem para mim tem pessoas que se acabam de trabalhar tem dois três empregos dá uma vida difícil está desgastado consumido sugado tem lutado tem desejado e não rompe não rompe por isso que ele está falando vocês lutam cobiçam desejam matam se matam e não conseguem porque vocês não pedem digam comigo eu não tenho mais mais forte eu não tenho mais porque eu não oro isso é triste não tem diz porque não pedisse quem gostaria de ter quem aqui tem uma necessidade diante de Deus você precisa de uma intervenção de Deus levante a mão levante a mão em alto diga assim eu não tenho mais porque eu não oro se eu oro não tem sido suficiente porque a gente ora um dia um mês uma semana ai vou desistir Deus não quer não Jesus contou a parábola do dever de nós orarmos sempre sem jamais desanimar agora veja só primeiro caso tem as pessoas que não oram ah não oro ora por mim Osmar ora pra mim Darcy ora pra mim Marisa ora pra mim Dinho ora pra mim Lu ora pra mim Vânia ora por mim vou passar pro time da interseção ora por mim olha dá meu pedido aqui ora lá como foi o caso daquele pastor que eu contei essa semana acho que foi passada não foi? tá passando tão rápido que eu já não sei mais se a semana passada é atrasada parece que foi outro dia que eu estava aqui quando o pastor Márcio falou assim nossa amanhã é dia segunda hoje é segunda amanhã já é sexta como é sexta tá passando tão rápido que segunda já pula pra sexta é verdade ou não é irmãos? mas eu disse o seguinte que tinha um pastor que o irmão dele um irmão da igreja estava numa situação financeira que dava dó um agiota o agiota fazendo ameaças o pastor falou irmão eu vou orar com você vou entrar em jejum vou aclamar a Deus vou pedir a Deus uma intervenção sobrenatural Deus vai te dar livramento esse fim de semana hoje é sexta vou orar hoje sábado e domingo em jejum com você em nome de Jesus amém irmão amém ele falou para o irmão viu então vamos nos marcar vamos marcar aqui o encontro para a gente começar a orar e aclamar amanhã não é? o pastor não vai dar amanhã foi porque é que eu estou tão impressionado por essa situação toda tão desgastado que eu marquei com a família de ir para a praia ou seja o pastor ia passar só pão e água e o abençoado só no camarão e lagosta quem tem da diga amém a gente quer que os outros oram a responsabilidade de orar é sua então o primeiro caso é pessoas que não oram segundo é o caso das pessoas que oram mas oram errado que é o versículo 3 e quando pede não recebem porque pedem mal o que Deus chama de pedir mal pede para esbanjar em vossos prazeres ou seja versículo 3 em NVI diz quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres na NVI diz versículo 3 e quando pedem não recebem porque os seus motivos são maus vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres olha pra mim deixa eu explicar isso melhor diga-se comigo o egoísmo é um bloqueio da minha oração sabe por que irmãos? porque Deus não quer abençoar só a sua vida lembra que nós vemos Tiago 5 orais uns pelos outros para serem curados quando eu oro só pra mim eu li um livro chamado Intercessão de Kenneth Hagen ontem ele conta que havia um membro na igreja dele que olhava assim Deus abençoa minha vida minha esposa meus filhos e mais ninguém você sabe irmãos que a gente está quase lá Senhor abençoe o meu trabalho Deus abençoe o meu namorado Deus abençoe a minha filha Deus abençoe minha esposa Deus abençoe meu gato meu canário amém nós somos incapazes de orar pensando em outras pessoas e eu fui criado numa igreja onde era assim que se orava eu sempre ouvi só por mim mesmo e quando Deus me levou a morar em Portugal e eu fui aprender com o pastor lá em Portugal ele falava assim não Marcelo primeiro você ora pelos outros e por último você ora por você mas diz por que porque assim que a Bíblia diz que antes de tudo você tem que orar pelos outros e eu mudei a minha oração então no meu caderno de oração eu oro pelo Brasil eu oro por vocês eu oro para os meus discípulos eu oro pelos alvos da igreja e por último eu oro por mim por que? porque assim que Deus quer matar o meu egoísmo e quando eu semeio na vida dos outros eu colho na minha vida posso ver amém e quando você faz você está orando pelas pessoas não pode perceber diga a pessoa ao seu lado a tua oração é tão poderosa e se você orar só pela sua família imagine quantas pessoas poderiam ser abençoadas através da sua oração me diga a verdade igreja sim ou não por que? porque quando Deus te salvou ele te fez sacerdote em 1 Pedro diz assim ah aqui eu vou ler 1 Pedro vós porém sois a raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz repita comigo eu sou sacerdote de Deus apocalipse capítulo 1 diz isso nós somos Deus nos fez reinos e sacerdotes um sacerdote é alguém que representa Deus seja o sacerdote ele tinha uma função específica de ser o representante entre a pessoa e Deus digamos que a pessoa estivesse aqui e Deus aqui então ele vai e representa esta pessoa para Deus então ele ia para Deus e falava Deus essa pessoa está aqui precisando de ajuda e muitas vezes ele representava Deus para a pessoa ele ouvia de Deus e ministrava as pessoas eu vou precisar de três homens aqui em cima para me explicar de forma teatral o que acontece no mundo espiritual então eu precisaria que três valorosos homens viessem aqui rapidinho aqui em cima por favor eu estou me sentindo o profeta Samuel porventura falta homens aqui deixa os jovens aqui acabaram seus jovens isso os zéias isso vamos lá glória a Deus amém você fica aqui paradinho de frente isso você fica aqui ó então você vai atrás do zéias põe a mão do homo do zéias olha pra mim todos me vêm? ok então vamos fazer de conta que o zéias fosse o meu filho tá certo? então o meu filho Renatão você não vai ficar triste mas você vai fazer a parte do tinhoso agora você pegou o pior papel mas tudo bem é só uma brincadeira então a bíblia fala em 2 Coríntios ao telão os quais o Deus Deus contém minúsculo falando do diabo deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz e o evangelho da glória de Cristo só qual é a imagem de Deus repita comigo o diabo tem uma artimanha é engano o zéias é meu filho e eu tô sofrendo por causa dele ele tá andando com as pessoas erradas ele tá tomando umas atitudes erradas como diz a galera aí tá na balada errada usando drogas ele tá perdido e eu chego pra ele qual a primeira reação como pai? é confrontá-lo viu? que negócio é esse? você pega o meu carro sai sábado à noite só chega o domingo aí todo alterado o que tá acontecendo? você não pode ser assim rapaz você não vai mais pra escola não estuda eu pago colégio faculdade você não vem mais você tá sendo vagabundo não sei o que e não sei o que lá e eu fico brigando com ele só que eu tô usando estratégia errada porque segundo a bíblia o diabo cegou a mente dele e aquilo que eu estou falando por mais verdadeiro e poderoso que seja eu te amo filho ele não consegue perceber isso porque diz a bíblia que o diabo cegou a mente das pessoas e por causa disso ele não consegue ver a luz da verdade que eu estou compartilhando com ele então o que que nós fazemos? se se torna uma pessoa um filho você não desiste de um filho você vai lutar por ele você vai chorar você vai criticar xingá-lo até ameaçar eu vou dar um como diz lá em Moçambique vou dar um chamboco em você vou dar um pé no ouvido não adianta bater não adianta em adulto o diabo cegou em tal ponto que o diabo cega que a mentira se torna verdade e a verdade se torna mentira e você vai e fala e usa os argumentos agora digamos que o Zé fosse o meu amigo meu sócio então o que acontece? quando ele faz isso eu fico com raiva dele com ódio dele porque ele está me enganando ele está mentindo ele está me traindo agora irmãos como fazer essa pessoa? Efésios 6.12 que a nossa luta não é contra seres humanos mas sim contra principados potestades forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestes ou seja eu preciso ter uma visão espiritual dessa situação porque ele está cego eu uso o argumento mostro para ele ele não consegue sair dessa então eu tenho que ter uma visão o diabo está usando a vida dele o diabo está enganado porque ele está achando que ele está certo e eu estou errado agora qual é a ferramenta poderosa que Deus me deu para libertar essa pessoa? ação porque quando eu oro eu não tenho argumento mais com ele eu vou diante de Deus pai eu quero te pedir em nome de Jesus e em favor do meu filho o Senhor é Deus na vida dele ele está totalmente perdido confuso ele não quer saber mais de nada eu rogo que o Senhor toque na vida dele então o que acontece? agora o Espírito Santo de Deus fica desse lado Renata continua com uma mão no ombro você vai pôr a mão no outro ombro aqui agora não é só o diabo que fala na vida do meu filho Deus também está falando na vida dele só que tem um detalhe na medida que ele ouve a voz do Espírito porque é o Espírito que convence o homem do pecado da justiça e do juízo na medida que o coração dele vai se abrindo o diabo vai perdendo força até não ter mais domínio na vida dele e aí eu ganhei meu filho ele foi transformado para a glória de Deus quando eu sou egoísta esse tipo de coisa não acontece isso acontece acontece só na vida das pessoas da minha casa porque é só para elas que eu oro agora eu fico imaginando quantas pessoas estão no seu caminho no seu trabalho na escola na faculdade no cursinho na academia pessoas e Deus te chamou como sacerdote real para ministrar na vida das suas pessoas e você olha para elas e fala isso aí é casa perdida isso aí não tem jeito isso aí porque você está olhando a aparência e você não imagina que existe um Espírito por trás dessa pessoa há um demônio que segurou a mente dela então as atitudes diga assim todo pensamento gera um sentimento que produz uma vontade e leva a pessoa tomar uma atitude então a atitude irmãos é fruto de um pensamento agora quem é que está ceguando a mente das pessoas o diabo desculpa quem está entendendo diga amém ou seja é ele o culpado pela cegueira abra em Efésios 2 2 na sua Bíblia vocês ficam de castigo aí tá bom se der câmbio a troca de mão amém Efésios 2 2 vou ler o 1 até o 3 eu acho vamos lá Efésios 2 1 quem achou diga amém repita comigo eu preciso ter uma visão do mundo espiritual diz assim versículo 1 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais nos pecados e transgressões costumavam viver quando seguiam preste atenção a presente ordem que ordem é essa? desse mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência olha pra mim as pessoas que não conhecem Jesus estão sendo controladas o príncipe maligno que está na região espiritual e que leva essas pessoas a viver uma vida de desobediência então pensamentos veja seguindo seguindo seus desejos e pensamentos ou seja o diabo ele coloca viu isso aqui assim assim a pessoa ouve a verdade porque a pessoa quer prazer a pessoa quer liberdade a pessoa quer satisfação é uma pessoa barata e então essas pessoas estão cegas e essas pessoas estão com você moram com você trabalham com você estudam com você e Deus chamou não só pra você orar pela sua família Deus chamou pra você orar por essas pessoas também posso ouvir a mim igreja porque quando eu oro por essa pessoa o Espírito Santo se levanta e então essa pessoa começa a ver a verdade porque a oração se pode parar a terra se a oração pode fazer parar de chover a oração pode mudar o coração de uma pessoa posso ouvir um glória a Deus aqui obrigado Deus abençoe amém ou não igreja então ao invés de você ficar magoado com a pessoa com raiva dela quantas pessoas olha só que eu vou revelar aqui há pessoas aqui hoje que estão magoadas com alguém que talvez nem vivam mais estejam por aquilo que ela fez pela traição pelo abuso pelo descaso pelas ofensas e você olhou para essa pessoa e ficou com raiva dela até o dia de hoje só que a todo momento quem usou essa pessoa foi o próprio Satanás e quando presta atenção não é o tema da mensagem de hoje mas vou dar só uma pincelada nisso quando você fica com ódio dessa pessoa o ódio faz com que esses demônios que estão atuando na vida dela atuem também na sua vida e aí a pessoa fica doente começa a ter problemas mentais emocionais financeiros familiares você fala Deus sou teu filho sou teu filho vou à igreja o que está acontecendo Jesus contou uma parábola sobre o credor incompassível diz lá aquele homem devia perdoar e ele não perdoou seu servo e falou assim então entregou aos atormentadores aí ele fala assim fará o vosso pai celestial assim fará o que? entregar aos atormentadores se não perdoar as pessoas de todo o vosso coração existe um liberar de demônios na vida das pessoas que tem ódio e raiva de alguém você fala mas pastor a pessoa me fez mal viu perdão não é cura não é cura interior perdão é guerra espiritual posso ver amém igreja? agora preste atenção então qual é a nossa postura? abra lá em 1 Timóteo capítulo 2 1 Timóteo 2 verso 1 rapidinho acharam? primeiro Timóteo depois capítulo 2 verso 1 se você não sabe vai no índice procura rapidinho vamos lá versículo 1 antes de tudo antes do que? Paulo está dizendo a igreja a Timóteo aliás seu discípulo antes de qualquer coisa eu recomendo que se façam o que? súplicas orações intercessões e ações e graças por toda a sua família não é isso que está escrito aí? está escrito aí? não por todos os homens diga assim orar por alguém é interceder posso ver amém? o sacerdote era o intercessor ele se colocava entre Deus e a pessoa a pessoa não tem condições de orar o Zé que fez o papel do meu filho ele não ora e por isso o diabo continua prendendo ele mas eu vou me colocar diante dele diante de Deus pai eu oro pelo meu filho eu oro pelo meu chefe eu oro pela minha sogra eu oro pelo meu tio eu oro pelo meu colega e quando eu coloco diante de Deus em favor dessa pessoa Deus move a mão em favor dessa pessoa e duas coisas que nós podemos ver antes de tudo significa o que? primeiro antes de orar por mim antes de tudo significa duas coisas antes de orar por mim orem por todos os homens essa é a base bíblica posso ouvir amém? e antes de tudo significa também antes de conversar com a pessoa geralmente a gente vai conversar primeiro meu, é assim que se faz e tal não, antes de tudo ore porque as vezes a gente fala e quer usar todo o argumento humano para começar essa pessoa mas o problema dela é espiritual ela não é endemoniada mas ela está oprimida ela está enganada então antes de conversar com essa pessoa eu tenho que chegar diante de Deus orar por ela para que Deus já quebre todas as resistências do diabo na vida dela para que quando eu falar o coração dela esteja aberto quem entendeu diga amém diga antes de tudo versículo 2 por quem eu devo orar? pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenhamos o que? uma vida tranquila pacífica com toda piedade e dignidade e isso é bom agradável perante Deus nosso Salvador olha pra mim Deus quer que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada agora por exemplo houve um tempo aí na época da copa antes da copa como foi aquela copa das confederações os brasileiros foram pra rua panelaço e passeata e eu confesso particularmente que na constituição isso eu eu entendo que isso é uma manifestação legitimada pela palavra pela constituição está na constituição brasileira que nós podemos nos pronunciar de maneira pacífica e ordeira sobre a nossa insatisfação então o povo quando alguém foi pra rua ele estava exercendo seu direito de cidadania de chegar e falar eu não estou satisfeito o que está errado é quando você começa a quebrar as coisas isso não agora vamos ser sinceros qual o poder de um cartaz entendendo isso que nós falamos hoje gritar escrever fora fulano fora fulana isso não tem muito poder se eu entendo que essas pessoas que estão governando mal estão debaixo de uma influência demoníaca eu vou usar a mais poderosa que eu tenho que é a oração posso vir a meia igreja então se o diabo tem escravizado essas pessoas agora elas não são vítimas óbvio a pessoa deixou agora nós não podemos usar as armas os homens vamos usar as armas que Deus nos deu pra Deus orar agora nós precisamos nos posicionar já vou até antecipar pra seleção de outubro nós não podemos permitir que o mal continue sendo instalado nessa nação onde as leis que estão sendo aprovadas contradizem ou contradigam a palavra de Deus foi aprovada uma lei contra a lei da palmada ou seja você não pode corrigir seu filho você não pode chegar pro seu filho e aplicar a varinha que a bíblia diz que é bíblico agora veja só que contra senso você não pode bater numa criança porque ela fez coisa errada mas se você tiver grávida você pode no SUS e arrancar essa criança você pode matar uma criança mas você não pode corrigir depois que não tem sentido quer dizer então que uma varada faz mal mais mal do que você abortar um filho é o que acontece nós temos que orar pelo Brasil nós temos que interceder por essa nação nós temos que clamar para que Deus coloque alguém sobre nós a todas as esferas segundo o coração dele ah mas eu não conheço ninguém que seja de Deus vamos orar para que Deus coloque o menos ruim posso ver amém esse negócio de voto de protesto não funciona meu filho porque um dia o voto volta se você vota errado esse voto volta para você na figura de um candidato errado nós temos que orar nós temos que agir nós temos que reclamar a Deus porque há uma promessa sobre essa nação que Deus tomaria essa nação nas mãos e faria algo poderoso através dela e eu creio que nós vamos ver isso em nome de Jesus posso ver amém igreja agora preste atenção vou dar dois exemplos para nós fecharmos a mensagem de hoje primeiro está em Ezequiel capítulo 22 por favor Ezequiel 22 lá no Velho Testamento versículo 30 qual o contexto dessa passagem Israel se afastou de Deus Israel cometeu pecados sanguinários Israel se afastou dos caminhos fez coisas absurdas absurdas e aí tem um limite em que quando chega esse limite Deus faz o juízo Deus traz o juízo só que no meu ponto de vista o que o que semeia se colhe e o que Israel ia colher era tão duro tão duro e Deus ama Israel como Deus ama você e Deus queria que alguém pedisse para ele para ter misericórdia de Israel assim como Deus está esperando que alguém ore em favor dessa cidade em favor dos teus parentes dos teus amigos porque existem pessoas que estão fazendo coisas tão ruins estão abrindo as portas para o diabo de uma maneira tão grotesca e que o diabo pode ser falha essas vidas a qualquer momento e ir para o inferno agora Deus pede que levante-se um clamor você vai falar mas como que isso acontece Jesus também diz que ele foi o nosso intercessor se você vê no telão diz lá em Lucas 22 31 e 32 Jesus disse para Simão 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo mas eu orei ou intercedi por vocês para que a sua fé não desfaleça agora veja quando você se converter o que isso quer dizer que Pedro não era convertido era o que convencido quando você se converter fortalecer os bons olha para mim olha só o que o diabo falou Jesus eu vou pegar Pedro o diabo chegou diante e Deus falou olha o que Pedro tem feito tem me dado direito de tocar na vida deles tem o direito de oprimi-los porque no mundo espiritual não é só de Deus é o mundo espiritual maligno e quando na terra você faz uma coisa errada é o mundo espiritual maligno que atua na sua vida e o diabo falou Deus eu tenho direito de peneirar Pedro e Jesus falou Pedro vou te contar uma coisa aqui segredo de última hora o diabo chegou diante de Deus e falou eu quero Pedro mas sabe o que eu fiz Pedro eu intercedi por você eu pedi para Deus ter misericórdia da tua vida ele pediu para te peneirar como trigo sabe como peneirar trigo tem lá um chama aqui a peneira então lá faz assim e quando ele joga o trigo para cima vem o vento e leva a palha o diabo queria fazer com o Pedro cheque 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 esfregando lá na palha quem está entendendo diga bem irmãos aí vem um vento e sopra peneirar agora eu fico imaginando quantas pessoas que você conhece que o diabo está peneirando quantas pessoas da sua casa da sua família que estão sendo tocadas pelo diabo e Deus queria que alguém intercedesse por Israel como Pedro recebeu a intercessão de Jesus no versículo 30 diz assim busquei ou procurei entre eles um homem estão comigo? Zizekio 22,30 estão comigo ou não? procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra ó sacerdote diante de Deus em favor da terra para que eu não a destruísse mas não encontrei nenhum olha que triste olha que triste isso Deus queria eu quero uma só pessoa para Deus pega leve tem misericórdia Deus dá mais uma chance não faz isso Senhor Deus queria que alguém dissesse Deus tem compaixão mas não tinha ninguém em versículo 31 tem por isso eu derramei a minha ira sobre eles e os consumirei com grande furor e sofrerão as consequências de tudo que fizeram olha para mim irmãos puxa Deus chamou a gente para orar interceder interceder e quando nós somos egoístas tem pessoas que estão sendo massacradas pelo diabo essa semana nós vimos a morte daquele ator Robin Williams ele não soube lidar com toda a pressão da enfermidade das suas fraquezas e uma frase que ele menciona que me deixou bastante comovido ele falou sim eu sou desesperado por relacionamentos por pessoas ele não se sentia amado ele estava no meio da multidão e não descobriu a verdadeira fonte do amor e vou ser sincero a gente pode falar mas ele vivia uma vida na babesca ele era rico famoso é verdade mas o dinheiro não compra muita coisa compra uma casa mas não compra um lar compra uma casa mas não compra uma família posso ouvir a minha igreja como um plano de saúde mas não compra a saúde compra um anel mas não compra o amor de alguém eu fico imaginando quantos crentes estão desanimados depressivos abatidos pensando em desistir e a todo momento eles tem uma ferramenta na mão que se chama oração e nós precisamos orar por nós e orar pelas pessoas porque a oração move a mão de Deus há uma outra história quero terminar com ela que aconteceu na vida de Moisés habla em Deuteronômio 25 há umas semanas atrás vamos dizer há uns meses atrás o pastor Márcio pregou sobre combatendo o espírito de Amalek mensagem poderosa e o Amalek é tipificado na Bíblia como o diabo ele é uma tipologia bíblica Amalek representa Satanás e seus demônios tanto é que Deus pede uma guerra perpétua contra Amalek é uma guerra espiritual e os Amalek eram conhecidos por ser assassinos cruéis bárbaros infiéis e atacavam eles eram covardes Deuteronômio 25 eles eram covardes porque eles eram o tipo de pessoas que que eram não respeitavam as pessoas porque eles atingiam a pessoa justamente na fraqueza versículo 25 versículo 17 eu digo Deuteronômio 25 17 estão comigo ou não? Deus fala assim para Moisés lembrem-se do que os Amalek lhes fizeram no caminho na sua caminhada quando vocês saíram do Egito quando vocês estavam o que? cansados e exaustos eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram preste atenção todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus olha para mim irmãos o diabo tem atacado os crentes os fracos os desanimados que ficaram para trás quantas pessoas que você conhece que vai na sua cela que ficou para trás quantas pessoas que você via sentado no seu lado da igreja que ficou para trás o que você faz em relação a isso? eles estão debaixo o ataque de Amalek eles estão sendo atacados o diabo está atacando a vida deles e nós como filhos de Deus deveríamos nos posicionar em favor dessas pessoas e não rotulá-las é fraco frágil meia boca e eu digo para vocês irmãos está na hora de você deixar Deus te usar e clamar em favor dessas pessoas porque o diabo ele não é bobo ele não vai atacar o forte é que nem o leão que na verdade quem caça não é o leão é a leoa a gente pensa que o leão sai a caça que nada a gente Deus deu o privilégio de ver esses animais na selva e o leão tem lá as esposas e a pilharada deles a leoa que sai a caça ela vai pega lá o antílope mata e traz para o belezão comer ele traz traz aqui e ele come só as partes macias as entranhas as vísceras eu tinha um pavor de ver matar bichinho mas eu disse se eles não matarem vão comer o que? erva então ela faz parte da natureza eles matam quando tem fome matam e comem aí vem a leoa e os filhotes agora o ponto aqui é que a leoa ela nunca ataca a manada compacta ela vai atacar quem? aquele 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 antílope ou aquele búfalo que está lá vão para a igreja estou indo vão para a cela hoje não quem está entendendo diga amém vai pegar aquele aquele jururu o jinguemblém aquele que está ali se arrastando ah não sei se eu vou para a igreja hoje né eu acho que eu vou lá na festa do pião do boiadeiro hoje lá vou lá vou dançar lá eu vou lá hoje aleluia vou lá amém quem está entendendo diga amém irmãos é esse que o bicho vai atacar aquele que está fraco eu estou meio trestado hoje eu vou ver lá uma festa country isso eu não sou contra você se divertir mas nós podemos entender uma coisa a gente acaba se distraindo com coisas que não fazem mudança na nossa vida e não nos fortalece espiritualmente ah então o diabo vai atacar essa pessoa está desanimado ah estou desanimado eu vou para uma festa hoje estou desanimado gente quando você está desanimado você tem que correr para o braço de Deus porque dele vem a nossa força ele é o nosso socorro vem presente em tempos de angústia aleluia amém ou não? ah então ah lá em êxodo 17 temos que orar por essas pessoas temos que interceder por elas êxodo 17 e o diabo ele vai atacar o fraco o abatido o desanimado e se você estiver desanimado diga pessoal se você estiver desanimado o diabo está no seu cangote se eu fosse você ele corria para Deus posso ver na minha igreja? o diabo não quer trabalho duro porque ele vai atacar um crente forte fervoroso ele fala assim vou atacar aqui ele fala satanás em nome de Jesus e pima na cabeça dela o crente está cheio de Deus forte quando ele ataca ele já entende o mundo espiritual satanás em nome de Jesus está escrito e a bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada está escrito e no mundo espiritual a pessoa está fazendo assim com a espada de Deus aí o demônio volta todo arrebentado para o inferno que foi chefe? bateu sem dó perdi até a asa metade do chifre sei lá você entrar aqui no SUS do inferno precisa aqui uma licença infernal que vou dar como chama lá quando o pessoal fica doente no trabalho licença licença que está feia a coisa aqui Deus está entendendo? o diabo não é bobo ele vai atacar o cara que está cheio da unção orando buscando a Deus não é besta ele vai atacar quem está lá jururu está lá meio ai não sei ai não sei se eu vou eu não sei se eu vou igreja hoje eu não sei se eu vou orar ai eu vou sair com os colegas isso sai aleluia vai passear vai não tem problema nenhum sair mas que a gente troca as coisas espirituais para buscar motivação nas pessoas e isso é uma grande mentira do diabo quem está entendendo diga a mim e em vez de você ficar pensando em alguém que não veio por causa disso Deus quer que você olhe por ela em vez de você rotular essa pessoa Deus quer que você clame por ela porque ela está cega mas Deus quer abrir os olhos dela êxodo 17 verso 8 eu quero chamar os cílios aqui então veio Amalek e perejou contra Israel em Rifidim então Moisés disse a José escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos vara significa autoridade olhe para mim Moisés falou Josué pega o exército vai lá e lute com eles lá em Rifidim lute com eles enquanto você está guerreando lá com espada lança escudo eu vou subir lá no monte e vou ficar com a vara de Deus na mão e vou continuar orando e vou orar por vocês e olha o que acontece 10 Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado Moisés, Arão e Ur subiram ao alto da colina preste atenção verso 11 enquanto Moisés mantinha as orações as mãos erguidas os israelitas lá embaixo venciam quando porém ele abaixava as mãos os amalequitas venciam olhe para mim quem que estava determinando quem ia ganhar ou perder? Josué? não Moisés quem determina se a sua família vai ser abençoada não é o diabo é Deus através da sua vida as mãos de Moisés ficavam de pé pai eu peço que você estenda as mãos sobre Josué e todos os seus soldados põe por terra todos a força do inimigo enquanto as mãos estavam erguidas os anjos ajudavam Josué e eles matavam os amalequitas quando Moisés abaixava as mãos eu estou cansado eu vou parar de orar hoje os amalequitas cresciam e venciam Josué o que me chama atenção é que Deus colocou uma tão poderosa nas nossas mãos e aí o egoísmo tem nos impedido de orar e Deus nos desafia a orar 12 quando as mãos de Moisés já estavam cansadas eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse Arão e Ur mantiveram as erguidas mãos de Moisés um de um lado o outro do outro de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada olhe para mim hoje nós temos que fazer uma escolha continuar nossa vida de oração egoísta ou deixar Deus usar a nossa vida quando Deus te coloca alguém no caminho quando Deus te faz participante de um drama não é para você rotular a pessoa não é para você pixar a pessoa Deus te chamou para você interceder por ela quando você é acordado no meio da noite e vem imagem de alguém Deus quer que você ore por ela porque lá longe o diabo está levantando-se contra ela a toração tem o poder de frustrar o diabo lá no inferno quando ele está pondo os projetos na mesa eu não sei se foi Elias ou Eliseu em que o rei inimigo chamava o exército acho que foi Eliseu salvo eu que o inimigo que ia atacar Israel chamava todos seus generais olha a gente vai atacar Israel assim 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 só que o Israel tinha um profeta e falava assim olha rei Israel não vai por ali porque o diabo está armando ali e Deus falou para você ir por trás eles iam por trás e coro no inimigo uma duas três aí o rei inimigo falou quem está dedando a gente aqui tem um traidor aqui tem um traidor aqui tem alguém que está dedando aqui passando aqui um whatsapp para o inimigo um SMS falou não rei eu vou te contar a verdade tem um profeta lá em Israel que tudo que você fala lá no seu quarto Deus faz ele saber Deus quer te dar as estratégias do diabo o diabo está armando contra a vida de alguém Deus vai como essa pessoa está cega ela não tem condições orar Deus vai te acordar Deus vai por a imagem dessa pessoa Deus vai ver você Deus permite que você presencie o erro dessa pessoa fala não vou falar por nada eu não tenho nada a ver com a vida dele que se dane não você tem sim se você não tem intimidade para falar para ela está errado você tem autoridade diante do diabo para arrependê-lo na vida dela posso ouvir amém igreja se você não tem acesso a ela para falar para ela porque ela não vai te ouvir mas eu sei quem vai te ouvir o grande eu sou vai te ouvir você pode chegar diante dele e falar pai eu não posso aceitar que o diabo destrua esse casamento eu não posso permitir que o diabo destrua essa vida Deus e eu vou me colocar na brecha e por causa da tua oração Deus vai livrar essa pessoa da morte da destruição amém ou não igreja posto isto nós queremos já por direção do Espírito Santo de Deus vamos cá de pé queria chamar o ministro do lobo vou tocar mais alto se isso